Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeozinho do Lima CTV! Ah, feijou o sinal, que merda! Ah, estamos aí para conversar mais um dia na alegria, nossa alegria do dia a dia, trabalhando noite e dia. Trabalhamos noite e dia. Ah, que alegria! Ah, que alegria! Os japoneses brincaram com fugir! Meu Deus do céu Tá berrando mais que a mãe essa pedraça Acabei mudando de faixa Fisco entrou, tá bom Assusta nós Ô louco coroa Como que você sabe o que é? Pelo cotovelo Tá piscando não, agora você dá o pisca seu viado Anda o arrombado Entrou na minha frente e não anda Não, 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 não Não, 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 não Pode esquecer que tem radar, né Tiagão? 60 por hora, né porra? Curitiba não é muito ruim Curitiba não é muito ruim Nossa senhora Tá menos pior aqui Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Cê é louco, tio? Sábado de sol Eu aluguei um caminhão Pra levar galera Pra comer feijão Chegando lá A galera Deu uma puta dor de barriga Nada a ver, né? Pacete, meu atendimento, tô bom E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chega lá em cima do laço, velho Marcado as nove Que feio? Tá passando pela direita arrombada Ai, ai Ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Agora que você tá pisca ou tranqueiro? Porque eu não ligou um pisco mais cedo Então o pisca não é, mas é um viado Quer ver o cachorro? Cachorrada, filha da puta Fechado o outro portão Desgraça Ai, ai, quantos minutos? Oito minutos? Sinto cercado aqui Tá bom Pam, 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 pam Pam, 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 pam Filha, você tá suja, filha Não fica com vergonha, não Fica com vergonha, não Filha Fazer o que? Teu pai é vida louca Olha o tizinho da faceta ali Eu tava lá na outra cruzamento Acessão pro outro lado E aqui deu a mesma coisa Ai, ai, ai Vamos abrir o sinalzinho Vamos ir pro pedestre Pegou ainda A desgraça Vai aprender também E comendo faixa Ô velho, tu tá com escape Não anda no corredor, viado Ô ali, mas nem tá de uma toqueira Tem culpa andar no corredor A XJ3834 Consulte a placa A XJ toma pau Ô pauzão, hein Tá louca, hein Valeu, gatinha Gatinha deu a passagem, hein Tá, agora você tá com o cu na mão Seu viadinho Vai da frente, satanás Aqui é motoboy, cara Perdido até no gói Chama que é nóis Igual o tiozão fala Gatinha detectada A gatinha não é feinha Zoei agora Putz, tem um pastor pra pegar nessa feira, hein Piazinho olhando lá no carro Já te vi, mano Não adianta não Fizou o filme e enganou Já fechou Zuei com o da freira Terceira marcha, hein Ah, velho, 150 cilindrada, velho Tá um tempo E o Pia é vida louca, ó o pneuzinho do Pia Ó a frente do CB1000, velho O Daphra é foda O Piazinho é vida louca, velho É porque tem uma Daphra que o Pia não é vida louca Pã Pãs, pãs Faz saltinho ruim, meu Deus Dá a volta lá em cima, cara Ai Ai, isso doeu Estamos chegando na bagaça Ai, isso do caralho, falei com tudo Ó, deixa eu ver se o cara deixar a moto aqui, vamos ver Então é isso aí, galerinha Até o próximo vídeo Tchau, fui Tchau